Agora, estranho é que é possível que assim seja. Olha só o impossível acontecendo diante dos nossos olhos. É um ratinho que se deixa acalentar por um gato. É um gato que cria um rato. Que o nutre, que o protege, que o esquenta. Ah, minha gente, eles são conhecidos como antagonistas e inimigos irreconciliáveis. E estão aí, juntos. O milênio chegou para este gato e para este rato. Formas diferentes de milênio podem chegar para todos nós, hoje, agora, se nós abrirmos o coração.